O Nélio está envolvido, suspeito de participar desse futebol. E o Nélio, como é que é? Foi fazer essa fita e a casa caiu? É, infelizmente, né? Escolheu o local? Como que foi a escolha desse local? Não, tem muitos dias que nós estamos aí lá. Ele chegou hoje, aproveitou que estava sozinho? É, estava boiando. Como é que é? Me conta um negócio aqui. Para fazer essa fita, você já chega, analisa a situação, depois pula o muro? Como que funciona o esquema? É, eu cheguei, meto a mão lá, cheguei, choque, arrebentei, liguei para dentro. E vocês já tinham separado o material, né? Tinha, tinha, prática coisa. Bujão de gás, fazer a janta, para lá em casa o gás acabou. Se a polícia não chega, hein? Se a polícia não chega, ele estava lindo. Tinha separado o que para levar? Ah, chave, máquina de solda, motor de bitorneira. Bujão de gás, mas se o bujão de gás é para fazer janta lá em casa, porque o gás ali em casa acabou. Agora vem cá, você tem outras passagens também, né? É, tem, tem. Tem um tantinho, bom. Furto de residência, furto de tentado, furto consumado. Te deram uma chapiscada lá, você está com o peito sujo, e o que foi isso? Não, isso aqui foi tentando correr dos heróis. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro, como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me... Eles estão com pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão, o bombado aproveitou, me pisou em mim tudo, machucou minha perna, aí você vê, covarde. Falei para ele, não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro para dentro, na hora de pular para fora... Estava embasado. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso na hora de pular? O que é que tem? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já estourou até na hora de entrar. Ele não levou nenhum choque? Não, levei. Mas o choque é fraquinho, hein, senhor? Esquenta a cabeça, não? Não, não, não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que estiver lá dentro. Essa vez não compensou, né? Não compensou, vai dormir, comer de graça. É, está aí, realmente, vai dormir e comer de graça. Cabo Durões está à frente dessa ocorrência? Cabo, o rapaz tentou e estava com o material já pronto para levar, a polícia chegou e prendeu em flagrante. É verdade, já tinham separado o material lá, bastante coisa, como ele mesmo falou, né? E o que evitou esse furto aí foi a ação dos vizinhos, dos moradores em volta lá, que ouviram um barulho lá e ligaram 190. Aí, numa ação rápida da polícia militar, nós conseguimos fazer a prisão dos dois. Nelioto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fedoreno. Agora, vem cá, a hora que a gente segurou, que a gente te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei para ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso, não, esse baqueiro está batendo, o braço do cara estava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi para ele chamar a polícia. Na hora que ele estava me batendo, ele não estava ruim, não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer eu ser de vômito, eu pensei que minha subaqueira estava brava, mas ele estava mais. E ele pagou de polícia também, rapaz. Só, não, você fica na poção, fica na poção, não, você vai tomar pedrada. Não tinha revólver, ele tacou pedra. O Neelito, acha graça, ri da situação, mas para esse senhor aqui, proprietário da torneadora, não tem nada de engraçado. Só essa semana já é a segunda vez, a primeira eles roubaram e essa agora é a tentativa. Essa é a segunda vez, foi duas vezes a semana. Como que foi? A primeira foi de sexta para sábado? De sexta para sábado. Levaram muita coisa? É, uma lixadeira, uma ferramenta que levaram. Agora, dessa vez, não conseguiram levar nada, graças à ação da comunidade, dos vizinhos do senhor ali, que ligaram e denunciaram. Isso, graças aos vizinhos, companheiros que a gente sempre tem lá, né? A união que nós temos lá, que nos avisaram e conseguiram evitar mais um prejuízo para a gente, né?